Olá meus amigos, vamos voltar hoje com um novo vídeo de carne fumado com cogumelo, tá? Cogumelos, vamos misturando, vamos misturando com carne fumada, vamos ver qual o gosto que vai dar, porque cogumelos e angola só preparamos com muamba de jangumba, mas eu vou fazer hoje com muamba de dendê, tá? Então, pensei a vocês meus amigos, que vocês aprendam também de fazer outros tratos e trocar da maneira de fazer, tá? O que vocês pensam sobre isso com curulão? eu vou tirar na água, vou lavarei a minha carne prameter na panela então depois de lavar a nossa carne fumada e meti no fogo, eu vou deixar fervendo, não vou meter porque experimentei, como eu meti o sal, eu tenho pouco sal, vou só meter um pouquinho de sal, tá? um pouquinho mais, não vou meter agora, vou meter depois, depois que eu vou meter os cogumelos, tá? depois que eu vou meter isto, e vou meter o sal, então, agora se isso que eu sou gulé, é um gombe não é olhô, baiíta, tô bafime, baiíta, bafime, bafime, já não sou super baiíta, então aqui, a carne não fez sairá muito allá, eu vou meter aормa bem, vou meter a minha água e eu vou acrescentar mais depois de acrescentar a água vou deixar fervendo 30 ou 40 minutos depois vou meter o coiso depois de 40 minutos estamos de volta como a carne é esfumada não vai muito demorar no fogo então o que eu vou fazer vou meter meus cucumelos e meus legumes vou deixar fervendo vou meter meu a detalh agora vamos para a se fazer a salida eu vou me dar um para que eu estou a recebeu o meu bem então agora vamos para o meu bão agora vamos para o meu bão agora vamos para o meu bão vou ter o meu bão vou ter o bão a bão você vai demorar não falta mesmo, é melhor o comelo, demora muito também um pouco, é por isso que eu vou meter isso, eu tinha já metido na água quase 24 horas, depois de lá eu tirei, lavei 4 vezes, 4 ou 5 vezes, tá, para tirar muito areia, esse também não é de África, é mesmo daqui da Europa. Agora agora eu vou pegar 3 de ancho, nós vamos colocar nele aqui, nós vamos colocar aqui, vamos colocar no bairro, a sombra, chão, chão, chuyé, para os horários, foi aqui, 0 ou 5 vezes, você tem não ser remédio, nós vamos colocar em fredite, agora nós vamos tomar um pouco a energia, e vamos colocar um pouco à água, vamos colocar a água em ferrita e então vamos colocar um pouco a água, e vamos colocar o berginho, 3 tomate já mou, então aqui temos o nosso albergine que nós temos aqui três tomate uma cebolinha uma bola inteira tá e eu vou meter tudo isso para ficando pronto e depois vamos meter também então aqui depois de meter todo o game e metemos também o meu deus metemos também tudo e eu que eu vou fazer votar para outro dia de jane ou soma e bonnambi sonyão 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 na finita e amor mais avant tout je dois mettre c'est la materie sal antes de todo o domenário sal que então aqui estamos de volta eu meti granjela meti granjela no montras tan pesada nós vamos fazer tudo esse o péssaro e tudo o que nós temos nós vamos trazer tudo que eu estou fazendo e tudo mais não pode ser mais aquilo que eu estou fazendo nessa uma das aúberginas né Bérina já ficou bem aúberginas tá por exemplo aúberginas não são todos os aqui do meudo e ébreta né esse aúberginas e nós agora vamos na outra etapa então aqui temos nosso moaba de bende eu não vou utilizar esta toda a lata porque é muito se não me engano é 800 gramas no último drama eu vou tirar 500 gramas do que usar o e sandra na voluna senso então aqui nós temos meia lata da quente grama e meia lata não sem sangra e zale catarizando eu vou meter a minha água quente aqui e vou virando então aqui acabamos de virar eu vou meter na minha panela aqui está meu coadori aqui eu passo a minha eu vou deixando fervendo vamos voltar depois tá então aqui estamos de volta vamos mesmo deixando aqui vou experimentar o sal tá o sal tá uma colher de chá, de gembo, encheia, eu tomo que é a jibbo à poudre o algú eterna para de sal, que não vamos encerrar o algú n gr Ultimate com água, que latex estamos com nossa limpo Então, nós vamos dar uma colher de chá, alguns como está pando é e voilá nossa receita de rúho e esta receita na bússó alíló yam búilio baníco no meio que vamos lá no bússó não se faz a bien Bom dia, Zé. Ele é a única, muito maneiro a usar. Então, aqui, preparei o meu fonsi do colado. O fonsi costumo mostrar com fuba de medo. Isso, nada mais que o fumo não é um pão de... O meu nome dele... Voilà. Então, bom apetite a todos vocês. E voilà. E bom apetite a todos vocês. Obrigada a todos vocês. Se vocês não estão inscritos aqui, se inscrevam no canal. Não esqueçam de comentar e partilhar com o vosso amigo. Beijo a todos vocês. Mua! Mua!